Na semana passada, nós mostramos aqui no programa o desespero de uma família que não tinha o que comer, vestir e ainda seis crianças estavam sem poder frequentar a sala de aula, simplesmente porque não tinham material escolar. O repórter Daniel Santos retornou à casa dessa família e mostra agora para a gente o resultado da sua ajuda. Da sua ajuda, porque você que faz essa máquina girar, você, telespectadora, é que faz realmente a máquina girar. Daniel, nos conte. O quadro Ação Solidária do Cadeia Neles está de volta ao bairro Altos da Serra, em Cuiabá. Uma motivação especial, porque primeiro a gente vem no local, conhece a realidade da família, mostra as dificuldades, aquele momento complicado, falta de alimento, de roupa, de necessidades básicas. E depois de uma semana, a gente retorna para mostrar como tudo está diferente. Até o clima, até o sorriso das pessoas, aquele sorriso espontâneo, sorriso de felicidade. A TV já está aqui ligadinha, sobre uma mesa, bem forradinha, está aqui a tela da TV Record. Tem ventilador, hein, gente? Aqui, Alder, à sua esquerda, ninguém passa mais calor aqui, não. Pernilongo, mosquito, tudo para fora da casa. Temos ventilador novinho já funcionando aqui. Detalhe, hein? Essa família já está almoçando e jantando muito bem, gente. Nós mostramos panelas vazias, pouca comida, só um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, não tinha quase nada na casa. Detalhe. Hoje, temos arroz, panela cheia, um arroz bem fritinho, bem cozido. Um pouquinho mais aqui. Temos carne com banana e feijão bem temperado, com alinho, com pimentão. Olha que maravilha. E um detalhe, hein? Ela já tem ingrediente até para fazer um bolo para essa molecada aqui da casa. Olha aí, um bolo de chocolate. E está cheirando bem, viu, dona Esther? Puxa vida, cheirando. Ah, está gostoso, está gostoso. Mais do que tudo isso aqui, vamos olhar agora o que você, telespectador do Cadeia Neles, doou. O que você fez por essa família, o que você fez por essas pessoas. Pedir só uma licencinha para a gurizada aqui, vamos passar para cá, dona Esther, acompanha a gente. Porque vocês lembram que nós mostramos um quarto vazio, um quarto que tinham apenas alguns colchões e mais nada. Só que hoje a realidade é outra. Lembra que essas crianças, essas crianças não tinham caderno, não tinham caneta, lápis, borracha, não tinham mochila, não tinham material de escola. Quase que nenhum. Agora dá só uma olhada nisso aqui, em cima de uma cama, em detalhe, em cima de uma cama. Está aqui. Olha só, cola, gizão para pintura, caixas com mais de 140 unidades de lápis, caixas de caneta, cadernos, mais cadernos. Isso aqui é caderno de desenho, caderno de caligrafia, cola, mais material de pintura, canetinhas. Olha que benção, olha que maravilha. Aqui, ó, lápis de cor, tesoura, trabalho de escola, olha que tesoura bonita. Tesourinha, mais lápis e caneta. Isso aqui dá para mais de ano, para mais de ano. Um pouco mais adiante, mais lápis de ótima qualidade, por sinal, ótima qualidade. Cadernos, estojo aqui para eles colocarem lápis, caneta, enfim, um pouco de tudo. Bola, gente, ó bola, ganharam bola de futsal, outra bola de futebol aqui também, mais brinquedos, brinquedos para menina. Temos edredom, temos cobertores, travesseiros e o melhor de tudo, olha isso aqui, ó. Mochilas novinhas, estão no plástico, essa aqui foi retirada. Olha só, gente, mais uma mochila, ó. Temos seis mochilas, olha que maravilha. Mais mochilas, o material está todo aqui. Do outro lado, alimento. Mais um ventilador, mais um ventilador aqui. Alimento. Olha quantas caixas de leite doadas para a família da dona Esther. Cestas básicas, arroz, feijão, macarrão, mais fardos de arroz, mais alimento, óleo, sal, bolacha para a meninada. O que mais nós temos para o outro lado aqui? À sua esquerda, Helder, material de limpeza também, roupas, calçados, enfim, é um dia de festa, é um dia de comemoração. Está mais feliz? Oh, muito feliz mesmo, graças a Deus. E hoje o sorriso está até mais fácil, hein? Hoje o sorriso está mais fácil. É verdade, estou muito feliz e agradeço a todo mundo que me ajudou, né? Todo mundo que compareceu aqui ainda está ajudando. De vez em quando liga o meu celular, graças a Deus. E eu estou aqui agradecendo a Gazeta e todo mundo que está aqui colaborando comigo e com as crianças, né? E obrigado a vocês todos. Tudo o que nós estamos fazendo aqui é em decorrência de um acidente. Onde a casa dela foi incendiada, ela perdeu tudo há poucos meses e está reconstruindo. Essa reconstrução passa por um processo gradativo, que é o quê? Obter tijolos, cimento, areia, enfim, materiais de construção e mão de obra. A mão de obra está aqui. Você também mora no bairro? Isso. Qual é o seu nome? Dariuson. Dariuson. Você, sempre que pode também, vem aqui ajudar essa família? Sim, com certeza. Ajudar, né? Eles precisam da gente e a gente tem que dar essa força para eles também. Agora é importante deixar aqui bem claro, nós temos o cimento, nós temos tijolos, enfim. Como é que você está cuidando dessa parte? Olha, aqui nós estamos começando pela parte do reboco, né? Começar a rebocar as peças, aí depois nós vamos ajeitando mais algumas coisinhas que precisa ir para a manutenção da casa. Você costuma fazer isso quantas vezes por semana? Olha, no final de semana, né? No final de semana. Você tem um tempo também? Tem um tempo. Aí esse tempo você destina a estender a mão a essa família? Isso, é isso aí. Edivaldo, é isso que nós temos aqui. E só nos resta agradecer a cada uma das pessoas que foram até a TV Record, que foram até a sede do Grupo Gazeta, ou que ligaram, ligaram para o Departamento de Ação Social, fizeram questão de vir até aqui no endereço para conhecer de fato a realidade dela e também trouxeram as doações para cá. As imagens são do Helder Gomes, o apoio do Miranda, Daniel Santos para o quadro Ação Solidária do Cadeia Neles. Legenda Adriana Zanotto